Atenção, começa o ano 2013 no Prado Paulista, Estilo Brilham vai para a dianteira, Sui American corre no segundo lugar, enquanto isso lá pelo lado de fora continua ganhando também terreno, grande maquinista e já vai atacar a Neoport, Neoport corre em terceiro, grande maquinista em quarto, em quinto vai, gota d'água, último zarco, final da reta, desce a grande curva, Estilo Brilham nos novecentos, tem um corpo em meio a dois, Sui American, segundo Neoport, terceiro, grande maquinista em quarto, brigando pelo terceiro, gota d'água a quatro, dos que brigam pelo terceiro em quinto, último vai o zarco, abordam a cabeceira da reta, chegando Estilo Brilham, Sui American, comportam a última curva na sua segunda metade e já entram pela reta final e a ponta é sempre de Estilo Brilham, o Torgilho manda no par, um corpo em meio a dois, Sui American carrega pelo lado de fora e já vai buscar o primeiro lugar, enquanto pelo lado de fora, grande maquinista em terceiro, Neoport não rende nada, cruzaram os duzentos, metes na Estilo Brilham, resiste, cabeça, pescoço, Sui American, embalou, embalou e dominou, veio para a ponta, tirou meia, cabeça, cabeça, entende, Neoport, agora pegou carreira, saiu para fora, embalou, embalou, vai buscar o segundo lugar, Sui American, Neoport, Sui American, Neoport, Sui American, Neoport, cruzam a faixa final, emparelhados, depois uma briga pelo terceiro lugar, no finalzinho de Neoport.